Salve galera! Beleza? Neil Heiden aqui trazendo mais um vídeo. Games with Gold de junho. Finalmente, depois do dia 31, no último hora, às 45 de segundo tempo, a Microsoft anunciou praticamente na virada do mês os jogos gratuitos do serviço. Esse mês tivemos nenhuma alteração, né? Todos os jogos que estão na live americana estão na brasileira mesmo. Começando com Aven Colony, Project Highrise, Joguinho de Estratégia, Super Meat Boy, que já foi dado uma vez, né? E o jogo Rascals. Peguem todos aí que tem vários jogos, tem uma porrada de jogos aí galera. Acompanhem o vídeo, peguem todos e mandem pra biblioteca de vocês aí. Iniciando como de prática, galera, os jogos da primeira quinzena, né? Na live brasileira. Temos aqui o Aven Colony. Primeira vez que ele aparece, um joguinho de estratégia, meio futurista aí. O jogo tem essa pegada futurista, galera, que inclui um gerenciamento, um management. O jogo tem uma peculiaridade, né? Pra você ficar farmando aí, fazendo os prédios. É um jogo pouco de nicho, né? Não é tanto a galera que gosta aí. Mas tem uma opção diferente pra vocês, galera. O Aven Colony. Já tá disponível hoje, né? O link tá aí embaixo. Peguem aí. Clássico do Xbox 360. Muita gente curtiu na época que ele foi lançado. O Super Meat Boy também tá disponível pra vocês aí pegarem, galera. E mais uma vez, a Microsoft repetindo jogos no serviço, né? Como eu havia dito anteriormente. Esse jogo foi dado em junho de 2016. Praticamente há cinco, seis anos atrás, né? Ele foi dado no mês que foi dado o Gold Simulator, o The Crew. E aquele X-Con. Ele foi dado uma vez, né? Mas muita gente ainda não pegou na época. Mais oportunidade pra vocês pegarem o clássico, hein? É um jogo bem dificinho aí, né? Pra quem curte uma challenge, desafio. Mas é um jogo bacana. Esse aqui eu recomendo vocês pegarem, galera. Super Meat Boy. O Joe Danger 2, galera. O The Movie apareceu novamente, hein? No início do mês passado, que teve aquela polêmica com o Hydro Tender sendo substituído. Muita gente tentou baixar ele. Ele ficou, acho que, gratuito uns quatro, cinco dias. Depois ficou o preço de novo. Mas ele tá disponível na Live Brasileira, galera. Ele lembra um pouco aquela pegada dos jogos Trials da Ubisoft, né? Que você desce em uma linha reta. Tem uma parte de obstáculos. Aí, bem dizendo, você é um dublê, né? Esse personagenzinho aí. Tem a parte de surf, a parte de carrinho, a parte de... A parte de jetpack, como vocês viram ali no vídeo, né? Parece ser um jogo interessante, cara. Ele dá, acho que, 400 dias do Gamer Square. É um Live Arcade da época do Transcenta. Quem não pegou, tá aí mais uma opção, hein, galera. Vocês pegaram o Doe Danger 2. Outro que apareceu recentemente, galera. É... Está retornando agora o jogo Inops. Ele tava gratuito anteriormente na Live Americana. Eu acho que ele tá disponível por lá, hein, né? Mas esse link é da Colômbia, né? E não tem um jogo. Live Colombiana. Esse aqui não precisa nem de Live Gold. Todo mundo pode pegar ele. O jogo aparenta ser aqueles jogos de plataforminha, de puzzle, né? Que muitos já jogaram jogos semelhantes que deram na Gold, né? Como o... O jogo... Soul Man and Me. Aquele outro jogo, Calimba. Cobalt. Que deram lá. Uma Live... Japonesa meses atrás, né? Meses... Anos atrás, né? Todo mundo já pode ter pegado. Parece ser um jogo bacaninha esse Inops. Peguem aí pra todos. Quem tá sem Gold aí pode resgatar e jogar, né? Joguinho pra família aí. As bolinhas pretas. Outra baita adição, hein, galera? O jogo Smoke and Sacrifice. Tá disponível na Live Coreana. Ele nunca foi dado no programa Games of Gold. Ele tá gratuito por lá. Peguem, some mais um na biblioteca de vocês aí. Esse título já esteve disponível no catálogo do Xbox Game Pass. Pra quem não jogou na época, ele já saiu, né? Hoje vocês podem pegar ele gratuitamente pelo Games of Gold. Pra quem não jogou na época. É um jogo bem de adventure, bem legalzinho, cara. Tem uma arte bonita. O jogo é publicado pela Curve Digital. Resgatem aí, galera. Que mais um pra conta de vocês, hein? Joguinho bem caprichadinho, bem bacaninha. Smoke and Sacrifice. Olha quem votou aqui, galera. O jogo Icaruga, na Live Argentina. Ele ficou... Uns tempos atrás ele ficou pago de novo, né? Mas agora ele tá retornando, ficando gratuito de novo. Joguinho de nave clássico aí. O jogo é bem frenético, galera. Como eu disse em alguns vídeos meus anteriores, esse jogo foi um clássico do Dreamcast, né? Ele foi importado pro Xbox 360, Live Arcade, né? Pra quem curte esse showmupzinho, o Bullet Hell, é bem frenético o jogo, né? Tem as cores escuras e claras. Tem que fazer uma mescla ali. É bem legal o jogo, cara. Recomendo vocês baixarem aí, que esse aqui vale a pena. Esse aqui tá disponível pra todos, né? Se você não for assinante da Gold, podem pegar ele tranquilamente, né? Outro clássico aí, galera. Sempre tá disponível pra todo mundo, né? Em vários meses dos meus vídeos. O jogo Portem Royale 3. O jogo da Calypso Media. Tá disponível na Live Inglaterra. Mais uma edição aí pra vocês. Como eu disse anteriormente, galera. Ele tem esse gerenciamento de barcos, né? Pra quem curte essa pegada um pouco diferente, né? Esse jogo de nicho, né? Cerenciar barcos, tripulações, recursos. E até um mapinha, né? Interativo do jogo. Quem curte essa pegada do jogo aí, baixem que ele tá disponível. Na Live da Inglaterra, galera. O Porte Royale 3. Outro jogo na Live da Coreia do Sul, galera. O jogo da Capcom. Capcom Entertainment. O jogo da Dark Void. Joguinho clássico do Xbox 360. Muito bom, né? Por sinal. Quem não pegou, compre. Compre, não. Resgate que vale a pena, galera. Esse aqui é um jogo AAA da Capcom. Fez muito sucesso na época. Um jogo de 12 anos atrás, já, né? Foi lançado em 2010. Pra quem não teve oportunidade de jogar, jogue, hein, galera. Dark Void. Está disponível na Live Coreana. Resgate, né? É um joguinho bacaninha. Elementos de terceira pessoa. Elementos de... Vamos controlar uma nave ali. Pulo duplo. É bem bacaninha, galera. Joguem também o Dark Void. Continuando na Live Brasileira, galera. Continua gratuito a Explosion Man. O joguinho que tem o seu lugar carimbado nos meus vídeos, né? O Atmeia está sempre gratuito esse ou outro jogo, né? Mais uma vez o Explosion Man está disponível na Live Brasileira. Outro jogo, galera. Naquela pegada do Joe Danger, né? Que a câmera vai se movendo lá na lateral, na câmera esquerda ou direita, né? Esse aqui é uma pegada mais plataforma, né? O outro é uma plataforma mais corrida, de ação. E se controla, né? O personagem, o Homem Explosão, né? E vai controlando, passando as fases. 50 fases aí, como... Estão falando, 2 a 4 players. Jogue aí, galera. É um título pra criançada, né? Muitas pessoas devem ter já esse jogo, né? Mas pra quem não tem, é mais uma opção aí. E olha só quem dá seguimento, galera, ao vídeo. Mr. Explosion Man, jogo da mulher, né? Primeira vez que aparecem os dois gratuitos no mesmo mês, né? Esse aqui está disponível na Live da Turquia. Primeira vez que aparece um jogo Live da Turquia aqui. Mais um jogo aí pra vocês, galera. Como citei uns segundos atrás, galera. No jogo do marido, né? O jogo da mulher tem praticamente a mesma pegada dos jogos... No quesito gênero, né? Plataforminha, você controlar o personagem lateralmente. Tem uma pegada um pouco diferente, por ser a mulher, né? Tem umas skills diferentes. Mais ou menos a pegada. 50 fases, 2 a 4 pessoas, né? Como vocês estão vendo aí. Mais um joguinho pra criançada aí, pra quem não pegou aí, né? Duvido muito, né? Todo mundo já deve ter pego esse jogo aí. O outro aqui que está rotineiro, gratuito. Todo mês está em uma Live diferente. Hoje, ele saiu da Brasileira. Está disponível na Live da Argentina também, junto com o Icaruga. O Space Invaders ID está disponível na Live da Argentina. Um jogo feito pela Square Enix, louco. É, quem nunca jogou os clássicos, né? Space Invaders na época do Atari, do Odyssey, do Magnavox. Não é do meu tempo, né? Só pra lembrar aqui, galera. E eles fizeram uma evolução, né? O Space Invaders ID, né? Fez uma, tipo, uma celebração, né? Acho que, não lembro quantos anos da franquia aí. Peguem aí, galera. Mais um jogo que dá conquista aí. E é isso aí, galera. Outro que aparece com certa frequência aqui, galera, nos meus vídeos. É o jogo Metal Slug 3. Disponível na Live da Israel, galera. Clássico aí, né? Pra quem nunca pegou. Esse jogo está gratuito pra todos. Não precisa nem ser assinante Gold. Vocês podem todo mundo pegar tranquilamente ele aí. Esse aqui não preciso nem da descrição pra vocês, né, galera. Todo mundo já deve ter jogado um Metal Slugzinho clássico aí, né? Da Era 2D. E os jogos da Neo Geo. Esse aqui não é da coletânea AK Neo Geo, né? Que está disponível no Playstation e no Xbox. Esse aqui é a versão do jogo, né? Mesmo, o remaster ali que a... Que a CNK produziu, né? O Metal Slug 3. Resgato em Graal é o clássico. Esse aqui merece estar na biblioteca, pra quem não pegou ainda. E esse aqui está gratuito pra todos, né? Não precisa ser nem assinante Gold. Continuando aqui, galera. É, hoje tem jogo pra caceta aqui, mano. Nesse vídeo. Vai ficar um pouco longo o vídeo. Mas, continuando aqui, temos o Sensibly World of Soccer. Está disponível na live da Coreia do Sul. O jogo do futebolzinho, dos cabeçudinhos aí. Esse aqui é um live arcade da época do Transcenta, né? Muitas pessoas devem ter jogado ele. Tem até a corredade ruim do trailer no YouTube aqui, né? Quem quiser fazer um boost de Gamersquare, convida um amigo e vocês conseguem completar o jogo rapidinho aí. Sensibly World of Soccer na live coreana. Outro jogo encardido aqui, galera. Sempre está aparecendo, saindo, aparecendo, saindo aqui nos meus vídeos. É o jogo da vez, é o Demol aqui, galera. Ele saiu da live japonesa, tá? Pago, foi lá. Mas, por incrível que pareça, ele aparece em outras regiões, né? Está disponível na live do Taiwa esse mês, gratuitamente. A galera pega no pé um pouco desse game, por ele ter sido trocado, né? Algumas vezes na live brasileira, né? Tem saído alguns títulos que não estavam disponíveis aqui e colocaram ele no lugar. Mas, cara, é um jogo bem bacaninha, cara. É um adventure sossegadinho aí pra criançada jogar aí, a plataforminha. Joguem aí, galera. Não tenho preconceito com esse tipo de game, né? Por ele ser um pouco hateado aí. Que é um joguinho bem divertido, galera. O Demol, é super estimado. Outro aqui, galera. De uma live bem remota. A Xbox Live da Grécia. Primeira vez que aparece aqui nos meus vídeos também. O jogo A World of Keflings. Ele estava disponível mês passado em outra live aí no meu vídeo. Não lembro qual, agora. Quem acompanha o meu vídeo aí está ligado. Já deve ter pego, né? Mas, para quem não pegou aí, tem mais uma oportunidade de vocês pegarem o jogo aí. Esse jogo eu não cheguei a jogar muito, galera. Na época do Xbox 360 você jogava com seus avatares, né? Você criava, jogava in-game ali, né? Esse aqui eu nem sei a proposta dele. Não sei se é gerenciamento ou algum tipo de jogo de tabuleiro, hein? Para quem quiser testar, baixem, joguem, resgatem que é seu para sempre, né? Do Xbox 360, esses jogos aí. Calma, calma, galera. Já está acabando o vídeo. Já está acabando os jogos. Continuando, nós aqui temos o MX Unleashed. Mais um joguinho de moto e do Xbox clássico, né? Está disponível na live da Inglaterra também, esse jogo. É bem bacana quando aparece em jogos do Xbox clássico, galera. Para a gente pegar aí, para aumentar a coleção nessas outras lives. Esse aqui é um jogo bem antiguinho. Até o trailer do YouTube é 480p, que é um trailer 1080, né? Mas, para quem quiser aumentar a coleção do Xbox clássico aí, é mais uma opção para vocês aí. Mais um jogo que é seu para sempre, né? E para finalizar, galera, o vídeo, um outro jogo muito bacaninha. Está disponível na live japonesa, o Aikinites Quest. Estou deixando ele no final do vídeo aqui, né? Para quem pulou o meu vídeo aí, não viu, não assistiu, não vai pegar esse jogo aí, galera. Assista um vídeo até o final sempre, sempre é muito importante, né? Por mais que tenha alguns jogos repetidos, isso aí ajuda demais o engajamento do canal e do vídeo em si. Esse aqui, galera, eu recomendo muito vocês jogarem, porque é um jogo bem divertidinho, bem bacaninha. Ele ficou gratuito, acho que uns dois meses atrás, muita gente não pegou, né? Foi um período muito curtinho de tempo. Mas, para quem gostava de jogar os Zeldas antigos no Super Nintendo, no Nintendo 64, ele tem uma pegadinha muito de Zelda, assim, o estilo do jogo de gameplay e tal, aventurinha. Lembra até alguns jogos indies que foram lançados no Xbox também, aquele Ocean Horn, outros tipos de jogos nessa pegada aí. Curtem e joguem, galera, que esse jogo vale a pena. Então é isso, galera. Até liguei minha câmera aqui, né? Faz tempo que não ligo o webcam. Esse mês eu coloquei bastante trailers aí, como vocês podem ver no vídeo, né? Para ficar um pouco mais diferente. Diga aí no comentário se ficou muito maçante, se eu preciso só focar no jogo em si, sem mostrar trailers, sem mostrar nada, para ficar mais dinâmico, ou se ficou legal esse formato aí. A minha câmera, às vezes, eu não ligo por preguiça mesmo, galera. Agora eu estou todo zoado aí, cara de John Wick. Frio pra caramba aqui. Mas, agradeço quem acompanhou até aqui, galera. Baixem os jogos aí, tem bastante coisa diferente nesse mês aí. Mande esse link para algum amigo, caso ele não tenha pego esses jogos em outras regiões, né? Ou ele desconheça, como faz o método. Lembrando que todos os links vão estar no comentário fixado aí. Você só mantém o link na região em resgato, né? Não mudem, senão ele vai alterar o preço, né? E, muito importante também, peguem os jogos na data desse vídeo postado, né? Nessa quinzena em si. Não adianta vir no meu vídeo depois e falar, não está mais gratuito, né? Isso aqui é só no período e tempo em si, né? O vídeo fica datado, se você ver daqui a um mês, daqui a 15 dias, ele pode não estar mais gratuito. Agradeço se eu ajudei alguém, né? Pegar algum tipo de jogo. Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo.